Olá estudante, tudo bem? Eu sou Eliane, sua professora de Geografia. Essa é a nossa aula de número 24 para o oitavo ano do Ensino Fundamental. E nós vamos falar ainda sobre a América Central. Nós estamos estudando o continente americano e já estudamos o subcontinente América do Norte. Nesta aula nós vamos falar sobre a América Central. Ok? Vamos ver no Mozambique todos os países do continente americano. E nós vamos dar o destaque para a América Central. Nós vamos ver na tela agora todos os países do continente americano. Então nós temos aqui todo o continente americano. Olha, subcontinente América do Norte, em destaque até o México. Percebam aqui, olha, América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México. Esse roxo aqui. E aí nós temos a América do Sul, toda a América do Sul. E nós temos aqui a América Central. Esse colorido aqui entre esses dois destaques de roxo, né? Esses países. E observem que a América Central é o menor dos subcontinentes. Nós podemos observar que o continente americano, ele tem aproximadamente 42 milhões de quilômetros quadrados. E aí nós temos a América do Norte, com aproximadamente 24 milhões de quilômetros quadrados. A América do Sul, com aproximadamente 17 milhões de quilômetros quadrados. Estou arredondando os números, sabe? Não são certinhos assim, não. E aí o que que nós temos aqui? Nós temos a América Central, que é... Opa, vamos desligar isso aqui, né? A América Central, ela tem a parte continental, observem que esse ístimo aqui, eu vou explicar o que é isso, e tem a parte insular, que são as ilhas, que compõem o subcontinente da América Central. E o ístimo, Eliane, o que que é o ístimo? O ístimo é um estreito de terra que faz a ligação entre as duas grandes porções. 24 milhões de quilômetros quadrados, 17 milhões de quilômetros quadrados. E toda a área da América Central tem aproximadamente 500 mil quilômetros quadrados. Então, nós vemos que ele é o quê? Um estreito de terra que faz essa ligação, que é a América Central continental. Certo? E nós vemos ainda que tem a parte insular, mas tudo é a América Central. Nós sabemos que o idioma que vai prevalecer é o espanhol, mas nós temos outros idiomas e temos outras línguas nativas que são também faladas. E, economicamente, o que é que nós podemos destacar aqui da América Central? Nós vamos ver que, nós vamos estar fechando essa aula falando sobre o canal do Panamá. Mas, nesse momento, nós vamos falar que a economia dos países da América Central é uma economia bem fraca. Nós não temos nenhum país com destaque econômico no cenário mundial desses países. A sua agricultura predomina uma agricultura voltada para a exportação, mas uma agricultura ainda pouco mecanizada, uma agricultura bem arcaica. São países que têm uma grande dependência dos países industrializados. Ok? E é importante. Uma outra coisa, fisicamente, que nós vamos mostrar aqui agora, nós vamos buscar numa outra tela que mostra um pouco da instabilidade e do relevo que predomina nessa região. Agora, eu quero que você esteja atento a isso aqui. O clima que vai predominar. Quando a gente fala do clima que vai predominar, nós vamos ver que a América Central, ela está na zona tropical. Então, qual o tipo de vegetação? Vegetação tropical. Isso é importante que você perceba. Olha, olha aqui. Zona polar sul, zona temperada sul, zona tropical sul e norte, porque esse vermelho aqui é a linha do Equador. Zona temperada norte e zona polar norte. Então, a América Central, ela está na zona climática tropical. Isso é muito importante. Zona tropical norte. Por que norte? Está acima da linha do Equador. E nesse momento, nós vamos estar mostrando para vocês sobre as placas tectônicas, porque é muito importante para a gente entender um pouco do relevo e da instabilidade geológica dessa região. Ok? Agora, com as placas tectônicas aqui na tela, você pode observar que a América Central, ela está num local de encontro de várias placas. Então, nós temos aqui várias placas que se chocam e isso vai influenciar para que na América Central tenha um relevo um pouco acidentado, formação de ilhas, a América Central e a parte insular e nós vamos ter vulcões ativos, nós vamos ter tremores de terra nessa região devido a encontro, esses encontros dessas placas. Nós podemos observar que, vamos achar aqui, né? Olhem bem. Placa do Caribe, Placa do Corpus, a Placa da América do Sul aqui e temos também a Placa do Pacífico. Todas elas se encontram aqui e isso vai trazer para a gente, olha, esses pontos de vermelho são onde nós vamos ter vulcões e de pretos nós vamos ter os tremores, o epicentro de tremores nessa região, que são fenômenos que atingem diretamente. E só para lembrar, olhem bem, aqui na América do Sul, também na América do Norte e na América Central, nós temos o quê? Essa cadeia de montanhas. Resultado do encontro de placas nesta região. E aí, essa instabilidade nesse ístimo da América Central é maior porque, percebam, Placa do Corpus, Caribe, Placa da América do Norte e a Placa aqui também da América do Sul. Elas vão estar se chocando, né? Placa Sul-Americana, não da América do Sul. Inverti o nome aqui para vocês. Então, é importante que a gente observe esses detalhes para que a gente possa entender quando, muitas das vezes, esses fenômenos são mostrados em algum país aqui da América Central e até com uma certa frequência. E até para que possamos entender também a parte insular da América Central. Então, o relevo é mais acidentado. Por quê? Devido à instabilidade provocada pelo choque das placas nessa região. Ok? Também nós vamos ver sobre o Canal do Panamá. Para que a gente entenda um pouco da importância desta região que não é tão poderosa, vamos colocar assim, economicamente. Economicamente é uma região que depende dos outros países, não tem um avanço tecnológico, não tem um parque industrial grandioso, mas que na logística internacional é muito importante. Nós vamos ver, então, o Canal do Panamá. Com o Canal do Panamá aqui na tela, nós vamos perceber o seguinte, a importância da logística. Para que a gente entenda isso aqui, vamos ver as rotas alternativas. antes. Essa aqui é a rota passando pelo canal. Mas se não houvesse o canal, olha só a viagem que teria que ser dada. Uma mercadoria que sai dos Estados Unidos para a Ásia, olha a rota alternativa, ela teria que viajar por todo o continente, fazer o contorno para chegar aqui na Ásia. Então, a importância da logística do Canal do Panamá é muito grande. Eu disse no início da aula que o Canal do... Perdão, que a América Central é um ístimo de terra, um estreito que liga as duas grandes porções de terra. se ela liga duas grandes porções de terra, ela separa dois oceanos, o Atlântico e o Pacífico. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre o Canal do Panamá. Então, a importância dele é na logística, o que nós vemos? Aqui, antes da construção do canal, você perceba o estreito de terra. E aí, nós temos a construção do canal, né, antes da ampliação, porque, nós vamos explicar para você por que esse canal teve que ser ampliado, Eliane? Por que essas eclusas tiveram que ser aumentadas? De acordo com o avanço da tecnologia, os nossos navios também cresceram, aumentaram o tamanho, a potência deles, então eles puderam levar mais cargas e aí o canal ficou estreito. E a importância desses canais estarem preparados para os navios, para os imensos, grandiosos navios que nós temos na atualidade, é importante porque nós vimos há um tempo atrás no canal de Suez, um navio que, devido a um vento muito forte, ele acabou fechando o canal fechando o canal e por quatro dias, mais ou menos, o comércio mundial foi abalado, a logística desse comércio foi abalada. Então, a necessidade dessa ampliação, ela é realmente muito grande e, inclusive, também na América Central, a China já está propondo construir um outro canal na Nicarágua, sendo maior do que o canal do Panamá. Então, a situação do canal do Panamá hoje é esse. mas agora nós vamos ver como que funciona o funcionamento dessas eclusas. Olhem bem, ela funciona como um elevador, ele vai elevando o navio e ele vai passando por essa região que é esse estreito de terra, mas que foi construído e esse funcionamento, nós vamos dar o nome de eclusas, que vai proporcionar essa ligação entre o oceano passivo e o oceano atlântico, o que vai reduzir em milhares de quilômetros a viagem comercial, as rotas, como nós mostramos antes essa rota. Eliane, qual a importância de diminuir a viagem? Diminuir o preço, diminuir o tempo de espera, o que é fundamental em um mundo globalizado como nós vivemos. Então, é muito importante, tá? mais uma vez, aqui nós vamos encontrar o canal do Panamá e o canal de Suez, que eu falei que aconteceu esse acidente há um tempo atrás, ele é aqui, ligando dentre o mar mediterrâneo e o mar vermelho, o mar mediterrâneo e o mar vermelho. mas o nosso objetivo no momento é o canal do Panamá que está aqui no Panamá na América Central. Tranquilo, pessoal? Então, é muito importante. Outra coisa, o canal do Panamá começou a ser construído pelos franceses, mas quem terminou a construção foram os norte-americanos, porque os franceses não conseguiram a tecnologia para vencer a engenharia, para vencer essa dificuldade de construir essa rota. Quem conseguiu isso, esse feito, foram os norte-americanos e, inclusive, é considerado a grande obra de engenharia. Ok? Da atualidade. Mas, a China já está propondo fazer um canal maior do que o canal do Panamá na Nicarágua. E aí, a gente percebe a importância desse canal para o comércio, para o cenário mundial, para facilitar a logística. Ok? E essa aula vai ficando por aqui. Tranquilo? Não esqueça, é muito importante você acessar a nossa plataforma SMEDGV. Para você acessar a plataforma é fácil. Basta você apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Acesse também as nossas redes sociais. Se inscreva no nosso canal do YouTube SMEDGV. SMEDGV. Tchau, tchau!